Aí, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Link na descrição! Estamos dispostos a tudo, por nossa missão Meu olho esquerdo é o Sharingan E eles me chamam de copiador Perdi minha família, o ninja sem clã E mesmo assim o áudio não dominou Desde pequeno derroto de danço E o meu chakra ainda não acabou Vou lutar pra que não esqueça amanhã De rima inato meu pai obtô Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Konoha Sete Tive Tive Sete Tive Tive Os mais fortes de Konoha Lembro que eles me olhavam com cara de nojo um tempo atrás Cresce um moleque sozinho, cheio de problemas, sem mãe, sem pai Mesmo que vocês me odeiem, vou provar pra todos que eu sou capaz Prova que eu nunca mais vou ter medo, vou furar minha mão com a kunai E eles me chamam de demônio E eles me chamam de demônio Quero restaurar meu clã E matar um certo alguém Olhe dentro dos meus olhos Essa é a maldição do ódio O dia são como corvo Minha família todos mortos Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Konoha Sete Tive Tive Sete Tive Tive Os mais fortes de Konoha Sete Tive 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 Tchau, tchau.